O negativo, pode ficar tranquilo que não vai fechar a cor, tá? Ele só vai acionar, tá vendo? Aqui no caso ele fechou, tá lá o negativo 12, agora ele vai abrir na hora que você triste, como o outro. 12 volts. Alô você ligado no canal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar um botão mestre trava e destrava pras portas, entendeu? Pode ser instalado em qualquer centralina de trava elétrica de porta. Esse botão aqui galera é muito útil você fazer esse sistema porque esse pino aqui ó, tá vendo esse pino? Ele tem uma travazinha lá por dentro que é seguro numa pecinha plástica, com o tempo ela resseca e aí ela se parte, ela quebra. Aí não tem aonde prender mais esse pino aqui ó, entendeu? Aí ele fica sem ação. Aí é o maior saco, quando você só consegue abrir a porta se você desligar o carro. Então, pra resolver esse problema aqui, até eliminar esse pino aqui se você quiser, é bem fácil. Vocês vão precisar de um botão desse aqui ó, chama-se botão de pulso. Você chega em qualquer casa aí autoelétrica e pede um botão de pulso, não precisa ser necessariamente igual a esse. Tem uns outros aí, bem mais bonitinhos aí, coloridos também. É que no momento eu só tô tendo esse. Então, esse é o que vai ser instalado aqui até eu conseguir comprar do outro, encontrar do outro na verdade, né? É um botão de pulso, tipo aquele botão de campainha de casa, tá vendo? Ele vai e volta, vai e volta. Por que tem que ser um botão de pulso? Pra jogar a corrente positiva e... Qual que é a ideia aqui galera? É vocês não precisarem mais usar aquele pino da porta, entendeu? Então, quando ele apresentar problema, você tem essa saída aqui, pra não precisar desligar o carro, pra poder abrir a porta, entendeu? O pino tem que ser desse, de pulso, não pode ser aquele tic-tac, senão você vai ter que ficar mexendo nele o tempo todo. É ligar pra abrir e desligar pra fechar. E a estética dele é feia pra caramba também. Aí você pega esse botão aqui e coloca num lugarzinho aí, mais discreto aí no carro aí, onde só você tem acesso, né? Ou pode ser no painel também, você que sabe, entendeu? Lembrando, tem um botão específico pra isso. Aqui no caso é um Gol G4, né? Aí você consegue colocar ele lá no painel. Fica igual foram instalados aqui, ó. Esses dois botões aí, do vidro elétrico. Entenderam? Aí é só procurar esse mesmo botão aí, porém pra abertura de porta, trava e destrava, né? Mas se você não quiser colocar lá no painel, né? Pra não ficar muito estranho. Daí você tem essa opção de comprar o botãozinho à parte. Botão de pulso pra poder fazer a instalação. A instalação é bem simples. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um multímetro. Vamos colocar ele na escala aqui de 20. Na escala de voltagem de 20. Pra medir a amperagem, tá? É bem simples, bem fácil. Pra você que não consegue aí, não sabe como utilizar o multímetro. Tem vários vídeos no YouTube ensinando como usar. É bem simples. Não tem erro. Escala de 20 aqui, tá? Vamos medir aqui. Vamos precisar encontrar aqui nessa centralina uma corrente de 12 volts que não seja essas duas aqui, ó. Esse aqui é o positivo e esse aqui é o negativo que alimenta a centralina. Nesses dois aqui vocês não vão mexer, tá? Lembrando, ó. O preto e o vermelho. Positivo e negativo. Vocês não vão mexer. Porque eles estão alimentando a centralina, tá? Eles dois vêm direto da bateria e estão alimentando a centralina. Vocês vão precisar identificar nesses outros aqui, ó. Nesses outros aqui. Como que você vai fazer? Se você medir nesses dois aqui, ó. No preto e no vermelho, vai dar 12 volts normal. Entendeu? Mesmo se você acionar a trava e destrava, vai continuar 12 volts e não vai mexer. Vou dar um pause aqui. Encaixar os pinos aqui do multímetro aqui. E vou voltar aqui pra vocês verem. Voltando aqui, galera, ó. Tá vendo, ó. No positivo e no negativo da centralina. Aí tá marcando lá. A amperagem da bateria. Entendeu? Zerou aqui. Deve ter mexido. Lá vai estar mostrando a amperagem da bateria. Entendeu? Se tiver oscilando, você retira ele daqui da centralina. E encosta um no outro pra ele poder zerar. Essa não é a voltagem, tá vendo como que tá oscilando lá? Essa não é. Esse daí já é o multímetro com safadeza já. Vou recolocar. Então tá aí, galera. Recoloquei aqui de volta a centralina, né? Nos dois pinos, positivo e negativo. No vermelho e no preto. Vocês estão vendo lá? A amperagem da bateria. 12.4. Entendeu? A bateria tá carregada. Então o que acontece? Quando eu travo e destravo aqui a porta, aquele 12 volts lá, ele tem que zerar e voltar pra 12 volts de novo. Só que como eu liguei no positivo e negativo, isso não vai acontecer. Tá vendo que ele oscila só pra... Ele vai até o 10.4, 10.5 e volta. Isso daí é só a corrente que a centralina tá puxando pra poder fazer esse acionamento. Tá vendo? Ele chega até 9.9. Ou seja, não é o fio que a gente tá querendo. Vocês podem descartar. Então não mexe no positivo e no negativo que vai pra centralina. Ele é só pra alimentar a centralina. O fio que a gente quer é os fios que vão pra a trava mestre e pros escravos de porta. Que são as travas que tem só a função de abrir e fechar. A trava mestre é a trava que envia os comandos pra esses escravos. Que são as travas que só abrem e fecham, né? Das outras portas. Essa trava mestre, ela fica sempre na porta do motorista. A gente não vai precisar mexer nela. É somente aqui na centralina. Na centralina, se a sua trava elétrica aí não for original do carro, você vai encontrar ela bem fácil. Geralmente nesse cofrezinho aqui, onde fica os fusíveis. Fica até solta. Geralmente eles deixam, né? Se o seu carro for original, você vai encontrar ela geralmente afixada. Em algum ponto também nesse local aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos retirar esses dois pinos aí do multímetro. E vamos procurar 12 volts nesses fios aqui, ó. Tá vendo lá? Pode ser que na sua centralina muda aí as cores. Mas sempre vai ter um branco e um marrom no meio aí, tá bom? Então aqui. Você vai ter aqui o azul, o verde, o marrom, um branco, um marrom e um branco. Aí o que você vai fazer? Vai pegar, tirar esses multímetros daqui, né? Onde a gente não vai precisar usar mais. E vai começar daqui pra cá. Vocês vão primeiro colocar a ponta do vermelho do multímetro no azul e o preto no verde. E vão testar de novo. Vão acionar a trava elétrica lá do carro e olhando pro multímetro aqui. Lembrando, ele tem que mostrar a amperagem da bateria. E quando você acionar, quando você puxar o pino lá da trava elétrica, ele tem que zerar e voltar pros 12 de novo. Aí sim você vai encontrar o fio que você vai precisar. Acompanha aí, não pula o vídeo. Não que cada etapa é importante pra você entender. Você que não estiver conseguindo, volta o vídeo, assiste novamente devagarinho aí. Faz etapa por etapa que vai dar certo. Então eu vou tirar eles dois daqui do positivo e negativo e vamos procurar lá nos outros dois. O nosso pulso de 12 volts que a gente tá procurando. Então voltando aqui, como vocês podem ver, o azul e o verde que eu tinha falado pra vocês, ele fica zerado lá no multímetro. Tá vendo? Vamos ver o que que ele mostra quando eu puxo a trava elétrica aqui. Tá vendo, ó? Tá vendo que ele oscila lá em 6, em 5 e volta de novo? Foi a T7, foi a T2. Não é esse que a gente quer. A gente precisa do 12 volts. A gente precisa do 12 volts que quando a gente aciona a trava elétrica, ele zera e volta pros 12 volts. Então vamos lá, vamos trocar aqui. Lembrando aqui, ó. O azul e o verde não é o que a gente quer. Sobra esses dois aí, ó. O marrom e o branco e o marrom e o branco. Vocês vão entender. Não pula o vídeo, lembrando, não pula. Acompanha aí pra não dar problema aí, tá bom? Então vou dar um pause aqui e trocar aqui. Pronto, galera, aqui, ó. Já fiz a troca, né? Positivo no marrom e negativo no branco. Vamos dar uma olhada lá no multímetro pra ver o que que mostra lá. Tá vendo que lá no multímetro tá mostrando negativo 11.9? Por quê? Porque esse marrom aqui é negativo e eu coloquei o polo positivo do multímetro nele. Se você quiser inverter pra ficar bonitinho lá, 12 volts normal, pra não ficar negativo, 12. Fica a sua escolha. Se você não quiser, não tem problema. Vai funcionar do mesmo jeito pro que a gente tá querendo. Mas sabendo que tem uns chatos aí assistindo vídeo, que não sei o que que deveria colocar. Beleza. Vamos colocar aí só pra agradar esses Nutella. Volta agora. Então tá aí, pra agradar a todos, ó. O negativo no marrom, o positivo no branco. Beleza? Vamos olhar lá no multímetro, então. Pra agradar os Nutella, tá lá. 12 volts agora. Agora vamos ver qual é a reação lá do multímetro quando a gente aciona a trava elétrica lá. Quando a gente puxa o pino e desce o pino. Tá vendo, ó. Se a gente só descer e deixar, ele fica negativo 12.4. Viu aí, Nutella? Não tá errado não, é isso mesmo. Quando você só desce a trava elétrica, ele fica negativo 12.3, mostrando a carga da bateria. Quando você puxar o pino de volta, ele tem que voltar pra positivo 12 volts. Tá vendo lá, ó. Aqui é aberto. Agora eu fechei. É esse pulso que a gente precisa, entendeu? Quando você fecha, tem que mostrar negativo 12 volts. Quando você abre, tem que mostrar positivo 12 volts. É isso aí que a gente vai querer. É aí que a gente vai instalar o botão. Beleza? Eu nem vou testar os outros não, porque eu sei que os outros vai dar a mesma coisa. Porque é marrom e branco. O outro também é marrom e branco. Então vai dar o mesmo. Como que vai funcionar agora? O botão de pulso tem esses dois polos aqui, ó. Não tem lado certo. Qualquer lado que você colocar é lado, entendeu? Não tem positivo e negativo, não. Lembrando que esse botão de pulso, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente fazer a mesma ação do pino da trava elétrica lá da porta. Ao invés de eu puxar o pino, Eu vou apertar o botão, entendeu? Você vai substituir o pino. Ao invés de você puxar o pino lá para abrir a porta, Você vai simplesmente dar um toque no botão. O que vai acontecer? O positivo, aliás, o positivo vermelho com o negativo. No caso aqui, o marrom negativo e o branco positivo. Eles vão ser acionados com o botão de pulso E vai estar fazendo a abertura da trava, entenderam? Eu vou tentar encostar aqui e acionar o botão. Vamos ver se vai abrir. Se não abrir, eu mostro de outra forma para vocês. Ó, escutaram? Na hora que aperta o botão... Não está dando não, galera. Mas aqui, ó. Quando estiver ligado aqui, dessa forma aqui, Você encontrou lá seus 12 volts. A bateria está riando, porque a luz de teto ali está acesa, tá? Encontrou seus 12 volts positivo, com a porta aberta, com a trava aberta. Fechou a trava negativo, 12. Beleza, é isso que a gente quer, lembrando, né? Então aqui, ó. Ligado aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um jump. Só encostar uma fenda ou uma Phillips aqui, ó. No positivo e no negativo. Pode ficar tranquilo que não vai fechar a curta, tá? Ele só vai acionar. Tá vendo? Aqui, no caso, ele fechou. Tá lá, negativo 12. Agora ele vai abrir. Na hora que você triste, que é um ou outro. 12 volts. Porta aberta. Entenderam aí? Aí, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar dois fios. Pode ser marrom e branco, para você seguir, do jeito que está aí. Ou você pode pegar dois fios. Um preto e um vermelho. Entendeu? Para simular o marrom negativo e o branco positivo. Aí, o que você vai fazer? Você vai... Você não precisa cortar fio, tá? Lembrando que você não precisa cortar fio. O que você vai fazer? Você vai pegar a pontinha do fio. Você vai pegar a pontinha do fio. E fazer, tipo, uma dobrazinha nela. Corta ela um pouquinho maior. Aí, você faz uma dobrazinha nesse fio aqui. Mais ou menos desse jeito aqui. Quer ver? Desse jeito aqui. Aí, você vai... Você vai enfiar ali, ó. Junto com o marrom. Junto com o marrom. Vou tirar aqui e vocês vão entender. Então, galera. Vamos para a prática agora, tá? Agora, esquece um pouco o multímetro. A gente já identificou o fio que a gente queria. Que é o marrom e o branco, né? O multímetro está desligado. Vou até tirar ele aqui para você não tirar a sua atenção, né? Então, aqui, ó. Vamos para a centralina. Então, a gente identificou que o marrom é o negativo e o branco é o positivo. Tanto esses dois, quanto esses dois aqui da ponta, tá? Qualquer um deles aí. O que você vai precisar? Você vai precisar de um botão de pulso para fazer o acionamento do positivo com o negativo. No caso do pulso, não mexe na alimentação da centralina. Não esquece. Se você fechar o positivo com o negativo, vai dar curto. Vai queimar sua centralina. Então, você não mexe nesses dois aqui, tá? No positivo e negativo que alimentam a centralina, você não mexe. Vamos só para esses aqui que mandam pulso lá para a trava mestre. Então, aqui, ó. Marrom, negativo, branco e positivo. O que você vai fazer? Vai fazer igual eu fiz aqui, ó. Dobrar o fio e colocar ele aqui dentro junto com o marrom. Então, dobrar a outra pontinha de fio e colocar aqui dentro junto com o branco. E as duas pontas de fio, você vai ligar aqui, ó. No botão de pulso. Lógico que eu não vou deixar desse jeito aí. Vou colocar um outro fio. Eu vou passar uma fita isolante ali para poder... É... Aquele fio não soltar e nem... Acontecer de unir um no outro lá e ficar... Travando e destravando sozinha. Então, aqui eu fiz só para poder mostrar para vocês, ó lá. Marrom e no branco. E aqui, no botão de pulso. Então, ó. Eu não vou mostrar a porta abrindo, mas vocês vão escutar o barulho da trava, ó. Um pulso... Ela fechou. Mais um pulso... Ela abriu. Entenderam? Então, esse botão de pulso aqui substitui aqueles pinos lá de trava e destrava. Só que um detalhe aqui. Eu aconselho vocês a deixar os pinos, a não retirá-la da porta, tá? O que que acontece? Se sua bateria arrear, você não vai ter outra forma de abrir a porta. Isso daqui é só se a sua bateria estiver boa, se não tiver nenhum problema. Então, você não vai ter problema. Você não vai precisar da trava, aliás, dos pinos lá da porta para poder abrir. Entendeu? Então, você vai usar esse sistema aqui. Se sua bateria arreou, você precisou abrir a porta para descer do carro? Aí você vai lá no sistema manual, que é nos pinos. No tradicional. Puxa o pino e abre a porta normal. Entendeu? Então, mais uma vez, ó. Vamos lá ao teste, ó. Apertei. Fechou. Apertei. Abriu. Esse é o botão de pulso. Quando você chegar na autoelétrica, na loja, procurando, você pede um botão de pulso. Tá bom? Olha lá, ó. Precisa de um botão de pulso. Ele vai te mostrar vários botões. Aí você vai ver um que combina com o painel do seu carro. Um botãozinho mais discreto, mais tranquilo. Entendeu? Daí você procura um lugar no painel para você afixar ele. Esse daqui, ele é bem interessante, ó. Essa partezinha aqui, tipo uma porca, ela sai, ela desenrosca. Aí, no caso, é para você fazer um furo e coloca essa parte aqui. E aí, lá por dentro, você vem com essa porcazinha de plástico e ele vai ficar fixo no painel. Entendeu? É enroscado. Eu vou ver aqui onde é que eu vou colocar. Pode ser que eu não mostre para vocês onde ficou. Porque o intuito do vídeo é só ajudar vocês a localizar os fios aí para você conseguir fazer essa ligação. Então, tá aí, galera. Para alguns aí, é um pouco complicado. Mas, se seguir o passo a passo, não tem erro, tá? Centralina, identificar o pulso 12 volts. Porta fechada, negativo 12. Porta aberta, positivo 12. É os fios que você precisa para poder ligar aqui no botão de pulso. Fechado, aberto. Só isso. Espero ter ajudado você aí que não aguentava mais puxar pino de porta. Ou carregar passageiro que muitas das vezes puxava e o pino saía na mão, né? Então, acabou isso. Você parou o carro. Alguém vai descer, você já vai lá. Aperta o botão. Abriu. Passageiro desceu. Fechou a porta. Acabou. Então, é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Estou sempre trazendo aqui uma ideia nova aqui para estar ajudando, simplificando a vida do motorista aí, né? Então, dá uma moral aí. Se inscreve no canal, deixa seu like. Comenta aí se você conseguiu. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar que eu responda no comentário. Se eu demorar um pouco é porque eu estou na correria. Mas, pode ficar tranquilo que eu respondo a todos. Então, valeu. Fiquem todos com Deus. E fui. Fui.